Todos os amiantos, sob qualquer forma, fazem mal à saúde, são cancerígenos. Não existe nenhum limite seguro, abaixo do qual você pode dizer, olha, aqui eu tô completamente segura, eu posso ficar tranquila que eu não vou aderir, não existe isso. Cuidado com essa poeira que dá câncer, pô, vai pra lá. Aí tá provado que não existia, não sabia nada. Ninguém sabia. Já não tinha nem pulmão mais, já tava todo afetado. Senhor presidente, senhores parlamentares, Há 20 anos, no Brasil, o uso do amianto passou a ser um uso seguro, controlado. Nós temos absolutamente, a absoluta certeza de que nós implantamos todas as medidas necessárias pra evitar qualquer problema ao trabalhador. O senhor vai te conviver que, né, a poeira é bastante aparente. Quando isso foi feito? Isso foi feito no mês passado. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Até porque eu já tava lá. Isso foi vocês que fizeram? E o uso do amarelo de doamnidade, eu sei que fizeram? O que é isso?